Vamos dar um pulo agora até Campo Grande, nos estúdios da CBN, porque por lá também a informação não para, não é mesmo, né, dona Karina? E olha só, gente, o look da nossa jornalista. Agora eu tenho uma explicação pra isso, tá? Mas eu vou perguntar educadamente, porque não custa nada, né, dona Mari? Porque a dona Mari, se pudesse também, ela entraria aqui no estúdio já com três tipos de casaco. Dona Karina, esta jaqueta que a senhora está vestindo agora não é porque está frio em Campo Grande, é por conta do ar-condicionado, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, Israel. Olha só, um pessoal por aqui veio com essa cara de bem-vinda, frente fria. Pode chegar, sinta-se à vontade, fique em casa. Olha só pra te atualizar, 22 graus aqui em Campo Grande, neste exato momento, às 11 horas e 28 minutos. Depois de ter enfrentado temperaturas ali, ó, chegando quase próximo dos 40 graus. A gente ficou, olha, muitos dias pendurados no 35, ontem inclusive, né, a gente trouxe isso. Hoje 22 graus é daquele tipo de ventinho, Israel. Você puxa assim o cabelo, ó, pra cobrir a orelha e fica ali, ó, já meio que encolhidinho, viu? Mas está tudo certo, está ótimo, não bora reclamar não, viu? Que está excelente pra essa sexta-feira, está maravilhosa. Mas bora lá falar de informação, trazer as notícias, porque nós vamos falar sobre infraestrutura. O aeroporto internacional daqui de Campo Grande começa, a partir de hoje, a operar com uma nova gestão. Isso mesmo, o aeroporto internacional de Campo Grande está sob nova direção e essa nova direção vem aí anunciando algumas alterações, especialmente já apresentando, inclusive, a possibilidade do cronograma de investimentos na operação do espaço aqui na capital. Eu estou falando da empresa espanhola Aena Brasil, que assumiu a gestão do aeroporto internacional de Campo Grande hoje. A Aena, ela foi responsável por adquirir um lote com aeroportos em quatro estados brasileiros o ano passado, incluindo o Mato Grosso do Sul. A transação que garantiu essa concessão aqui no estado, teve um custo bilionário de 2,45 bilhões de reais. Além de Campo Grande, a empresa também adquiriu a gestão das pistas de Corumá e Pontaporã. E nessas cidades, a administração da Aena só vai ter início no mês de novembro. No Brasil ainda, é importante a gente lembrar que a empresa espanhola, ela operacionaliza em sete aeroportos, vai totalizar aí um total de 11 com essas novas operações. E agora pela manhã, durante a coletiva de imprensa, a administração anunciou então que os investimentos aqui na capital começam já no próximo mês de novembro com obras e investimentos no espaço do aeroporto, trazendo ali melhor atendimento, conforto também aos usuários. E é claro que é uma grande expectativa do investimento da infraestrutura, inclusive de pista. Lembrando que além de Mato Grosso do Sul, os espanhóis já operam nos estados, nos estados, nas cidades, aliás, de Maceió, João Pessoa, Recife, Aracaju, Juazeiro do Norte e Campina Grande. Ou seja, tem aí já um know-how de atendimento em algumas cidades em grandes aeroportos, como de Recife, por exemplo. E agora, atendendo também Mato Grosso do Sul. E a gente precisa, né? A capital de Mato Grosso do Sul, que era operacionalizada até então pela Infraero, agora tendo uma nova administração, a gente sempre conta que isso realmente venha com boas expectativas e com o porte de aeroporto para a capital de um estado. Muito bem, Karina, deixa eu só agora, vamos tricotar, minha cara. Eu sei que você já está ansiosa para terminar o plantão do feriado prolongado, ir para casa, curtir o final de semana, né? Mas eu preciso ainda voltar e recapitular a bobina. Volta a fita, 22 graus em Campo Grande. A Mari Verdana deu um grito aqui, eu quero, que inveja. Muita gente também aqui já falou, nossa, que diferença. Sabe por quê? Porque neste exato momento aqui em Três Lagoas, 30 graus. 30 graus, está o céu parcialmente nublado, aquela sensação de abafo, sabe? Está abafado o clima, bem típico mesmo daqui dos padrões de Três Lagoas. 22 graus aí, você de jaqueta, hein? Que coisa! Agora, tem previsão de chuva para Campo Grande? Oi? Tem previsão de chuva para Campo Grande? Olha, para cá até Campo Grande está, inclusive, passando pela atualização do IMET, que até às 10 horas da manhã de hoje tinha expectativa de chuva. A gente está aguardando essa atualização para ver se ela se renova. O IMET, ele vai, a cada período, atualizando essa possibilidade de chuva. Por enquanto, a atualização ficou ali às 10 horas da manhã. Mas, o que eu posso dizer, dando uma espichadinha, inclusive, aqui para olhar a janela, está meio aquela cara, assim, carruncuda, viu? No tal dia, enfim, céu parcialmente nublado, tem possibilidade daquilo que a gente está observando no dia aqui na capital, né? Agora, esperar realmente se o IMET crava e essa possibilidade de chuva ou não. Mas, olha, de acordo com a temperatura que a gente está... Bom, Israel, estava difícil acreditar que essa frente fria fosse capaz de diminuir, desse tanto, a temperatura aqui na capital. Mas, de fato, desde ontem, finalzinho da tarde, a gente já começou a sentir um certo efeito ali da temperatura caindo, mas não choveu até o momento. Muito bem. Agora, sobre essa empresa espanhola aí, que vai administrar, né? A gente espera, realmente, que ela traga benefícios para o Porto Internacional de Campo Grande, né? Melhorias, inclusive, na questão de modernização. É privatização ou é um assunto... Como que funciona aí? Você sabe me dizer? Pois é, né? Essa aquisição do lote, a transição, dessa concessão, da administração do espaço, foi esse o termo utilizado hoje pela concessionária, pela empresa, na verdade, não concessionária, pela empresa que assume a gestão agora. Kael. Bem, Karina, obrigado pela sua participação. Então, tá aí, então. A empresa passa a assumir aí, não privatizou isso, mas passa a assumir a responsabilidade. Agora sim, Karina, muito obrigado, né? Encerrou o plantão de feriadão aí. Bom descanso. Eu não sei se você vai trabalhar amanhã, mas caso contrário, bom descanso também no final de semana. É isso aí, valeu, Israel. Beijo para as agolas. Coisa boa, né?